Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh, Salgueiro Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh, Salgueiro Todo amado, o lugar onde eu nasci, o povo me chama assim Canta Salgueiro! 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 O amor que bate no peito da gente, Sabiá me ensinou, sou diferente Canta Salgueiro! Salgueiro! Biba, biba! Salgueiro! Tá certo, tá certo! O amor que bate no peito da gente, Sabiá me ensinou, sou diferente Uai, um dia! Um dia que eu me não digo Choro, choro, não falta a liberdade